Vou mostrar para vocês um pouco do cultivo em brita, olha o resultado Vou filmar com a mão, é meio difícil Olha o enraizamento Olha só Isso aqui é uma agregatum, uma calista agregatum O pessoal também chama de dendrobium agregatum Vai para mudança, vem vazando muita coisa aí Olha que bagunça Vou mostrar para vocês alguns outros cultivos Isso aqui é um tipo de madeira Aqui no Rio Grande do Sul Onde eu estou, a gente não tem sanção do campo Uma das alternativas que eu encontrei Foi o arueira Que na verdade não é arueira Também é chamada de arueira de bugre Ou pimenteira rosa É um tipo de pimenta também, muita gente não sabe Mas olha só o enraizamento Eu gostei bastante É uma planta que não faz tanto tempo que foi replantada não Os brotos ainda estão pequenos Essa aqui é uma cerulha ueque O ponto que eu ganhei de presente do meu amigo Ricardo Isso aqui também é um mobílio, um vaso plástico Só com brita, enraiza muito bem Esse aqui, eu fiz bastante furo nele Tanto que as raízes estão saindo pelos buracos Mas fica bacana também Esse aqui é um epidêndro Esse cultivo aqui é um teste Que eu estou...